Nesta de aniversário no Japiim, nova pesquisa de intenções de votos aponta Davi Almeida como favorito para a disputa na Prefeitura de Manaus. O governo do Amazonas planeja investir 170 milhões de reais em projetos de saneamento básico no interior do estado. Energia elétrica aqui no Amazonas tem a tarifa mais cara do Brasil, mas os consumidores reclamam da qualidade do serviço. E no Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, estatísticas apontam um alto número de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social aqui no Amazonas. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. O governador Wilson Lima anunciou hoje investimentos na ordem de 170 milhões de reais em projetos de saneamento básico para o interior do estado. O setor é uma das áreas mais deficientes em infraestrutura. No Amazonas, até o final do ano passado, apenas 15 dos 62 municípios do estado possuíam políticas públicas para saneamento. O dinheiro virá de um fundo administrado pela Companhia de Desenvolvimento do Amazonas e estava parado há três anos por falta de projetos adequados de infraestrutura. Dez municípios serão beneficiados com 34 milhões de reais. São eles, Benjamin Constant, Itapiranga, Maraã, Tabatinga, Juruá, Alvarães, Anamã, Anori, Beruri e Capiranga. No momento em que eu estou investindo, o governo do estado, juntamente com o governo federal, está investindo em saneamento básico, está economizando na saúde e está levando dignidade para as pessoas do interior. O município de Maués, que em setembro vai ter água tratada em 90% dos lares, será o modelo para os projetos dos demais municípios. Não há município nenhum no interior do Amazonas que não precise de investimento em água e saneamento. Viabilizamos dez projetos de dez municípios para ter acesso aos recursos da FUNAS que estavam prestes a serem perdidos. O governador Wilson Lima também comentou sobre a proposta do governo federal em trazer um novo modelo de desenvolvimento econômico aqui para a região. O projeto acabou recebendo o apelido de Nova Dubai, mas o Wilson Lima disse que prefere fortalecer o modelo Zona Franca. O estado do Amazonas em nenhum momento foi chamado para participar dessa discussão sobre esse novo projeto econômico. O saneamento básico é uma das áreas mais deficientes da infraestrutura do estado. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas apontam que até o final de 2018, apenas 15 dos 62 municípios do estado tinham políticas públicas para o setor. O investimento por habitante também é um dos piores do Brasil. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o Amazonas investia R$ 38,74 por habitante no recolhimento e tratamento de esgoto em 2018. A média nacional superava os R$ 188 por habitante. É essa a realidade que os novos investimentos da Ciama pretendem modificar. E hoje foi divulgada uma nova pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura de Manaus em 2020. O ex-governador Davi Almeida do Avante lidera a corrida eleitoral. Na pesquisa estimulada, o ex-governador Davi Almeida do Avante lidera a corrida eleitoral para a Prefeitura de Manaus, com 15% das intenções de votos. O deputado federal José Ricardo do PT aparece em segundo lugar com 9,1%, tecnicamente empatado com o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, que marcou 9%. Rota atualmente está sem partido. Na sequência, aparecem a ex-deputada Conceição Sampaio do PP, o deputado federal Capitão Alberto Neto do PRB e o estadual Serafim Correia do PSB. A InMarket entrevistou 2 mil eleitores entre os dias 7 e 11 de junho em seis zonas da cidade. A margem de erro é de 2,2% para mais e para menos. O Instituto também apontou que 33,2% dos eleitores indicaram a intenção de votar em um candidato sem experiência política. No lado oposto, 51,5% querem alguém com experiência administrativa anterior. Para finalizar, o InMarket apurou que 14,9% dos entrevistados não têm a intenção de votar em nenhum dos 18 nomes testados. 5,2% não sabem dizer em quem vão votar na eleição municipal de 2020. E os vereadores da Câmara Municipal de Manaus aprovaram hoje um reajuste de 8% nos salários dos professores da CEMED. O auxílio à alimentação deles também terá um aumento de 30%. A proposta é da Prefeitura de Manaus e começa a valer já neste mês. E mais uma boa notícia nesta área. O Ministério da Educação liberou hoje 38 milhões do orçamento da Universidade Federal do Amazonas que estavam contingenciados. O reitor Silvio Puga disse que o dinheiro será usado em ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como nos programas de internacionalização da UFAM que estão previstos no orçamento deste ano. E atenção, as constantes quedas de energia estão deixando insatisfeitos e irritados os consumidores manauaras que pagam a tarifa mais cara do Brasil. Este empresário perdeu um ar-condicionado, uma máquina de cortar cabelo e até uma televisão por causa das quedas repentinas no abastecimento de energia elétrica. Você tem uma televisão bacana, tem um ar-condicionado, beleza, está ali, de repente a luz vai embora do nada. Não, quando ela vai embora, beleza. Agora quando ela vai e volta rapidamente, entendeu? Então o que acontece? Ela acaba queimando. Aí a gente vai botar para cima de quem? Nina, que trabalha com hortifrutis, também enfrentou problemas por causa disso. Ela conta que em uma das quedas de energia teve o freezer queimado e perdeu toda a mercadoria armazenada nele. Quando dá queda de energia, tem muitos elétricos domésticos que queimam, né? Aí tem muitos alimentos também. Aí quando for o dia para nós pagar nossas energias, eles não dão desconto, né? E também não pagam as coisas que a gente perde, né? Assim como o Yuri e a Nina, outros moradores de Manaus também tiveram prejuízos por causa das quedas de energia. Mas você sabe o porquê disso? Este engenheiro elétrico explica os possíveis motivos. A falta de manutenção na rede elétrica, né? Aqui, desde quando iniciou o processo de privatização da empresa, em 2015, 2016, a União deixou de invertir no Estado. Entendeu? Então aqui na capital a gente tem esses problemas. Tem também os problemas das invasões, né? As invasões que acontecem. A falta de revitalização, manutenção, entendeu? E no interior, é preciso mais investimento, né? Tanto na questão de geração, quanto na questão de distribuição. Além das constantes faltas de energia elétrica, o consumidor também sofre com os altos valores das contas. O Amazonas tem a tarifa de energia elétrica mais cara do Brasil, com um quilo-alte hora de R$ 1,07, sendo que a média no país é de apenas R$ 0,87, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. É importante falar de como é que se paga a energia elétrica, né? Então, nós temos aí um processo de geração de energia elétrica, esse processo é um processo único. Então, até que chegue para nós, para o consumidor final, os custos todos envolvidos nesse processo são repassados, logicamente, para o consumidor. E como as tarifas só aumentam, o jeito é economizar em casa mesmo. Nós temos aí um processo de geração de energia elétrica, esse processo é um processo único. Então, até que chegue para nós, para o consumidor final, os custos todos envolvidos nesse processo são repassados, logicamente, para o consumidor. Em nota, a concessionária Eletrobras Distribuição Amazonas informa que não tem registrado quedas de energia nos bairros de Manaus e que eventuais reclamações devem ser encaminhadas ao serviço de atendimento ao cliente. Pagar caro para ter um serviço de má qualidade, ninguém merece, né? E veja a seguir, homem é preso em Parintins, suspeito de roubar e matar cabeleireira transexual aqui na Zona Norte de Manaus. É daqui a pouco.